Se o policia parar, fala, leva embora Olha aí Aldinho no comando Chamamos Peruca o pitelo, a bruta não tá aí Esse pá não sobe, hein? Morreu A bruta aí? Não, ela tá no choco Você levou pra ela? Aê Aê Vai empurrar? Vamos que vamos, Ed! Se pá não pega mais, já era, acabou com tudo Já era, o Diego quebrou o carro inteirinho, não pega mais nada Vamos empurrar, né? Empurrar mais pra onde? Mais, né? Empurrou? Eu tô filmando tudo Olha só, filme, ó, eu estacionei, hein, gente, ó, vai Vamos lá, quem entende dessa porra aí? Tá, porra, agora, põe o polo negativo da bateria ali, ó O que? O polo negativo Soltou a bateria aí Aqui, seu furro! Então, cadê? Calma aí O que é isso que faz aqui derretido aqui? É assim, ó, é o... Vambora, vambora, vambora Segura aqui, Diego, meu Deus do céu Vambora, bora, bora É isso aí Não, pior que ele é tudo burro, né? Só o bagulho solto lá É isso aí, Helio, confio em você a partir de agora Segura o boy Ti, sem causar, porque toda vez que você causa, o bagulho quebra, você bate ou acontece alguma coisa Então, por favor Pensa que ele não consegue Sai, tipo, a cica Vai, tipo, a cica Não consegue, mas não consegue Foi feito, diga Sra, eu sou feito, diga Vambora, diga Para, diga Para, diga Para, diga Para, diga Ah, ele consegue O carro já morreu umas vinte vezes já, velho. Não, não tão longe também, né, velho? Não, velho, vai pegar aqui em cima, aqui, ó. Vai pegar o carro aqui, ó. Pagar o quê? Pagar o quê? O carro que ele volta aí na frente. Ah, bom. Olha eu te dando um piloto! Pega essa! Aô! Peruga! O mercado foi comprado, mas ele serve para dar na guia, gente. Acabou? Ah, tá bom aqui, mano. Tem noção, Diego. Chegamos. Puta, o moleque não sabe nem erguer o vidro do carro, velho. É o piloto de Fórmula 1, esse aí. Acha que é o Rambo. Ninguém vai roubar essa porra, não. Não fecha, Diego. Não fecha, Diego. Vai queimar o vidro pra ouvir essa porra. Apagar que a chave vira mal pra eles dão noquinha ainda, assim. Tchau, está aí, tchau. Tchau, tchau.